e salve galerinha bem-vindos mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje galera eu vou estar apresentando para vocês esse aplicativo zinho aqui top galera você que quer baixar vídeo do instagram sem marca d'água e de qualidade com certeza esse aplicativo aqui galera vai te ajudar muito eu não vou me atrever a pronunciar o nome do aplicativo aqui galera que eu não mando nada de inglês mas é só você tá indo na Play Store tá pesquisando o nome lá que eu vou deixar aqui na tela e está baixando esse aplicativo pronto galera sem enrolação vamos estar entrando aqui no instagram vamos tá indo aqui na na parte dos vídeos galera voltar baixando esse vídeo aqui como exemplo voltar clicando aqui na seta de compartilhar voltar clicando aqui nessa primeira opção em copiar link copiou o link só sair aqui do instagram agora galera vou estar entrando aqui no aplicativo lembrando viu galera esse aplicativo aqui ele é conectado com a sua conta do instagram então quando você entrar nele galera automaticamente o link que você copiou lá no instagram já vai estar baixando aqui ó já baixou o vídeo tá entendendo caso você não esteja com a sua conta vinculada aqui nesse aplicativo você vai estar clicando aqui nesse botão vermelho aqui e está clicando em baixar que o link já está copiado aqui dentro desse aplicativo pronto galera não teve segredo nenhum você já baixou aqui o vídeo é só você na sua galeria que dentro da sua galeria vai ter uma pasta criada com o mesmo número do aplicativo vai estar lá galera o vídeo sem marca d'água e de qualidade galera esse tutorial aqui foi um tutorial bem básico se te ajudou de alguma forma deixa seu like se inscreve no canal porque eu tô começando com esse canal aqui agora a galera e vou estar trazendo muito muito conteúdo pra cá vários tutoriais de conteúdo aqui galera então ajuda com seu lá que se inscreve e até a próxima e valeu falou galera